Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a Toyota SW4, tá? Nessa versão SRX 2.8 Turbo Diesel, tá? Essa é a versão mais top que você pode comprar da SW4 hoje, tá? E a mais cara também, né? Que você pode pagar até R$449.500 nessa aí, tá? Essa aí é uma SW4 blindada, tá? Ela tem 7 assentos. Vamos começar a falar do volante dela. O volante dela tem investimento em couro. Do lado direito você vai ter os controles do piloto automático adaptativo, né? Ela não pilota sozinha, ela apenas faz um barulho, como eu tinha falado no vídeo do Corolla híbrido, né? Do lado esquerdo você vai ter os controles do som, né? Da multimídia. Aproveitar a falar dela, a multimídia que ela é bem mais top, tá? Do que as anteriores. Bem legal isso aí. Você vai ter esse acabamento meio que imitando uma madeira, tá? Perto do câmbio, né? Fazendo esse design bem legal. Os bancos dela são elétricos, tá? Porém não tem memória nem do motorista nem do passageiro. Você vai ter o reloginho também, pisca-alerta normal, banco em couro. Ele tem resfriamento de banco, tá? Não tem o aquecimento, se eu não me engano. Você vai ter o painel dele em couro, tá? As portas dela também em plástico duro, mas tem o retrovisor que rebate, tá? Ele não tem retrovisor antivuscante nem nada disso, não. Não tem a terceira folheira de bancos dela. Fica essa coisa feia, pendurada, tá? Mas enfim, ela tem a saída de ar, tem a alça PQP e também tem um bom espaço do porta-malas, né? Sem os dois banquinhos a mais aí. Fica um bom porta-malas pra criançada. Notem aí que ela tá sem os plásticos aí agora. O banco dela é um banco preto, tá? Muito legal mesmo. A frente dela ficou... Eu preferia mais a frente da anterior, tá? Mas são em full LED. Tem o símbolo da Toyota em vidro, né? Que é referente ao ACC. Tem a grade dela que é preta, né? Com esse design meio que cromado dos lados retrovisores. Farol full LED, tá? Tem também o... Aliás, o farol de xenon, né? Fala desembaçante. Mas enfim. Ela tem um bom ângulo de saída. Tem esse farol em LED, tá? Que o dono colocou. Se eu não me engano, ela não vem, tá? Com isso. Eu acho que o dono colocou isso na Toyota lá. A traseira dela, eu acho ela bem legal. A traseira dela, por sua vez, mudou algum... Os LEDs dela ficaram mais destacados, né? O nome do Toyota SW4 é CRX. A tampa dela é automática. A tela não... Você não consegue abrir ela com o pé. Mas você abrir com ela na mão já é uma coisa. Um abraço do Aldo e valeu! 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 Um abraço do Aldo e valeu!